A Turquia mostrou nessa quarta-feira que o grande objetivo esportivo do país é receber os Jogos de 2020. Com uma grande delegação, eles apresentaram em Lausanne, na Suíça, o pedido para que a capital, Istambul, seja a sede das Olimpíadas. E se a cidade turca for eleita, eles prometem uma série de inovações para o movimento olímpico. Pela primeira vez na história, a competição pode ser em dois continentes, na Ásia e na Europa. Também pode ser a primeira vez em um país islâmico envolvendo uma população enorme com uma história cultural rica com tradição no esporte. A estrutura tradicional foi substituída por uma nova configuração que reúne governo, dirigentes esportivos e líderes industriais supervisionados por um conselho olímpico. As concorrentes de Istambul são Madri, na Espanha, Doha, no Catar, Tóquio, no Japão e Baku, no Azerbaijão. Roma não enviou a proposta de candidatura devido a problemas econômicos na Itália. Japão e Espanha estão com problemas econômicos, enquanto a Turquia está desfrutando do bom momento e vem mostrando sinais de crescimento. Já o Catar é muito rico em petróleo e, assim como o Azerbaijão, também eleva as receitas com gás natural. Essa é a quinta vez que a Turquia tenta levar os Jogos Olímpicos para casa e o Comitê Olímpico Internacional tem apresentado tendências de ir a novas regiões. O COI vai escolher a cidade-sede em Buenos Aires, em setembro de 2013. O COI vai escolher a cidade-sede em Buenos Aires, em setembro de 2013.